O Brasil se despede nesse dia 27 de julho de 2021 de um dos maiores humoristas da história do Brasil. Aos 101 anos de idade, faleceu o humorista e dublador Orlando Drummond. Orlando Drummond ficou conhecido em todo o Brasil pelas suas dublagens e também por um dos mais engraçados personagens da escolinha do professor Raimundo, seu peru. Aos 101 anos de idade, Orlando Drummond faleceu no Rio de Janeiro. Orlando Drummond ficou conhecido também na voz do famoso escubidu. Quem não se lembra de Alf, o é teimoso, o popai e o maquiavérico gargamel. Orlando Drummond faleceu hoje e nos deixa saudades.